Os céus se abrem, a glória desce E sou tomado por essa presença Sou tua casa, sua morada Apaixonado por essa presença Sou tua casa, sou morada Sou tua casa, sou teu lar, Senhor Sou tua casa, sua morada Tua glória enche a terra Tua glória enche a terra O céu se abrem, a glória desce E sou tomado por sua presença Sou tua casa, sua morada Apaixonado por sua grandeza Sou tua casa, sua morada Sou tua casa, sou teu lar, Senhor Sou tua casa, sua morada Tua glória enche a terra Tua glória enche a terra Pra onde irei se não for? Pra perto de ti Pra onde irei se não for? Pros teus braços Pra onde irei se não for? Pra perto de ti És meu maior prazer Pra onde irei se não for? Pra perto de ti Éis meu maior prazer Sou tua casa, sua morada Sou tua casa, sua morada Sou tua casa, acumulá, Senhor Sou tua casa, sua morada Da glória enche a terra Enche a terra Enche a terra